Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje, continuação aí, vamos numa trilha A semana aí, família, tá vindo bastante conteúdo assim porque... Ah, deu boa, né pai? Vocês gostaram aí, todo mundo... Eu tô acompanhando todos os comentários E assim, mano, se vocês estavam gostando, a gente vai fazendo Essa trilha aqui que eu tô fazendo hoje, família, eu já fiz, tá? Só que eu resolvi fazer ela de novo porque assim, ó, eu não consegui concretizar ela A gente tá indo numa cidade e na outra, só que hoje a gente começou sempre ao contrário, tá ligado? A gente foi na... Na cidade de Brusque e vamos até Balneário Geralmente a gente vem de Balneário E aí é um empenho pra voltar, à noite, é mó... É mó cansativo Então o que a gente fez hoje? A gente veio de caminhonete O Brusque trouxe nós E a gente vai voltar pra casa, tipo, indo pra casa Último dia que eu caí ali até de moto Nossa, mano, tô com um refluxo daquela laranja lá Pelo amor de Deus Tinha uma vez que eu caí de moto ali Nós tivemos que vir de Brusque Daí, meu, voltar pra... É, deu horas por ela Mas é bom indo pra casa, né, cara? A gente vai cansando a coluna, já vai virando um anzol E a gente já vai voltando pra casa É isso, família, vamos chegar ali na área militar Tocar uma brabinha aqui, ó, sem parar a lama Vamos ver o porzinho do sol ali Nossa, o que eu falo, mano? Tô com a barabinha, sem parar a lama Tô na área militar Tô falando mais nada com nada, pai Mais fora Mas é isso, família Já vai deixando o like aí, hein Like, like, peão, falei? Likezão, porra Mais fora Pra ajudar, né, filho? E vamos meter marcha Essa moto aqui não vai dar muito tempo, não, pai Mais fora O amortecedor tá batendo lá em cima, já Ó, o Bob loqueu agora, cara O Nico tá vindo aqui atrás, mano O Nico tá colando o rolê até que enfim, né, pai? Meu Deus Tava virado num telinha, cara Só quer saber de maromba Ah, ticatá, rapaz Então que vamos, pô Vamos gravar, andar com nós aí Pra ser feliz, pô Vamos lá, que morrinho do sol tá sim indo, família Não sei se eu vou conseguir subir lá Lá na torre Nossa, mano Trilha fodida essa O Bob tá saltando, mano A dar atrás dele o cara fica churro Essas motos aqui, tô vendo que os amortecedorzinhos já tão Já tão berrando Tô sentindo, cara Essa trilha aqui, família Dá pra fazer certeza de chevetão Se estrada é boa, se estrada é de pedra Nossa, mano Tomei uma barrada na cara agora Uma barrada na cara agora que foi de pular pra cima Nossa Tô sem parar lama, viado Passa devagarzinho aqui, família Joga tudo na lente Até sujou já Ah, mas Falta hora E é isso, família Vamos meter no marcha aqui Nós vamos parar mais Paramos bastante ali, pai Porque a moto do Bob ali começou a dar problema Cada um fiozinho Eu acho que é É importante, cara Vim pra trilha trazer um kit chave O cara precisa abrir um Carburador Soltar algum parafuso E faz falta E aí a gente não traz nada, cara Não traz corda Não traz porra nenhuma Vamos, Bob Vamos, Bob O sol tá abaixo já Vamos subir que o sol tá abaixo já Vamos que vamos, família Tô acelerando E mano, pena não ter gravado o combo Aquele dia lá Eu caí Que pena Cara, que estrada ruim Vai até o cara ganhar confiança De novo nas bravinhas Vai demorar Mas é insano, né, filho Desenrolei Paramos no posto Abastecendo E o francista falou assim Meu Deus Tão levando a criançada pra andar Eu falei Olha aí Eu tô de criança Pirei no carro Olha que ele olhou pra cara do Bob O cara ficou sem acreditar, mano É nóis mesmo, pai Que anda nessas motos Bem mais empolgante Cansa mais Se fode mais Só que a alegria é mais, cara É diferente Pode ver O tombo que eu caí Se eu tivesse com uma moto grande Eu tinha me arrebentado tudo Caí, bati o joelho numa pedra O torto arregaçou o nariz Quebrou o nariz Tá aí, ó Tamo aí andando já Depois de uma semana Uma semana de tombo Tamo jogando pedra pra trás E a empolgação já volta Tem que arrumar essas motos, cara Só que assim É muito cara a manutenção, cara Não gasto mais Prefiro eu arrumar do que? Ah não, mano Tá de fora Aí, Samuelhão Dez minutinhos aí de moto Andando Até nós chegar ali Já não vou desligar a câmera, mano Vou deixar direto Tô achando que tem segurança lá hoje É uma área militar que a gente tá indo ali Ó o Bob Quando eles tiram o pé pra fora Porque vai arder Ah, cara, mano Tem que dar uma apertada agora Tô ruim de curva, mano Pode ver que na curva ele já Já abre um pouquinho Nossa, mano Pensa na pedrada que eu ia tomar agora Chegou a pegar na câmera? Se chegaram a ver aí Nossa Uma pedrada ali, mano Nem sei como é que tá o Vini, mano Mas o Vini ficou pra trás É complicado Ô, ô, papai Pera, o Vini, porra Ih, o Vini tá aqui atrás, seu porra Pera, o cara tá colado em mim aqui Pera, o cara O cara tá colado em mim aqui, seu porra Tomou cheio de gira, né, mano É Thais fora, seu porra Não tem mais Que fazer, seu porra Mano, o Bob tá jogando muita pedra, cara Tô com a viseira aberta Facinho de eu tomar uma na cara Vocês lembram aí, família? Comenta aí se vocês lembram Nesse rolê aqui Mano, pedrada, tá? Que eu vim com o pescador O pescador, seu porra Fudeu pro acampamento, o outro Quase tacou fogo no Vini Eu falei, não, mano Não gosto do pescador aí Porque Se porra vai acabar queimando a nós aí Vamos que vai, família Vamos acelerando Hoje nós estamos vivendo, cara Eu falo pra todo mundo, cara Meu Deus Como que eu sou do YouTube hoje em dia, né, cara? Sempre me perguntava Que profissão eu vou ter, cara? Quando crescer Isso já era crescido, tá? Já tinha seus vinte e poucos anos nas costas Eu falava, meu, velho Tô fudido Vou ter que trabalhar na SONG Aí, pô Comecei a gravar Olha onde eu tô Tô vivendo cada dia, pai Porque, ó Nós chegamos 5 horas da manhã em casa Ontem do acampamento Porque tinham que abandonar, né? O carro do pescador Eu falei, pá, descansando Dormiam pra caramba Vamos pra onde? Vamos pra trilha Também tá enjoando, né, o conteúdo Tomara que você ainda enjoe Faça nós É só trilha nesse canal Meu, caralho Meu Deus Tomara que o Vini não vem atrás Nossa, mano Tá aí fora Não queremos te molhar, não Se tiver chovendo Beleza, né, pai? Mas O tempo tá bom O Vini acho que Acho que ele virou Não passou aquele barro, não Aí, família Ah, foi um pelota de barro no meu olho Ai, tô seco, tô seco Ai, meus olhos Ai, meus olhos Isso tá queimando Ah, cara, é foda Sem viseira Eu tô com a viseira aqui Mas é, fumei Tá cheio de barro É, família Isso aí Vamos ser feliz Vamos gravar pra cacete, hein Não vamos perder o pique nunca, pai Essas motinhas aqui, família Vai lá na ProTorque Essa marca aqui, ó, família Comenta lá, ó Pra eles patrocinar Nós aí Tá ligado? Porque eu quero ter uma motinha Pra cada um Dos meus amigos Pra quando nós vim pra trilha Vim ardendo, assim, ó Todo mundo E hoje tá faltando gente, mano Porque nem todos tem mini moto E as que eu tenho Eu empresto Tá só bagaço Que a gente usa, né, mano Faz dois anos aí Que estamos Pauleira nas motos Uma hora elas precisam de De manutenção De peça nova E a gente vai improvisando Vai lá no Instagram Lá da ProTorque O editor, coloca aí Se o Instagram deles E não estamos ganhando nada ainda Mas coloca aí Ou em peso lá, família Mostra os vídeos lá Que nós faz com as motos Pra ganhar um patrocínio A ganhar uma motinha Que eu já tentei Mas é difícil, né, família Não é fácil Deixa eu dar uma limpada aqui Olha, ó Até agora o Vini não passou, pai Vamos chegando já Olha de bonito que tá A mesma Fato que amanhã vai chover Chega Ih, aí, chegamos, pai Peraí A área militar Paz, fora É aí, moleque doido Chegar na maciota agora Porque senão você já sabe, né Autora Vamos só fazer o que nós temos que fazer aqui, família E pegar Vamos descer Descer reto pra balneário agora Daqui Não sei se eu vou chegar, né, mano Porque eu não conheço as trilhas daqui Ó Paredão aí, ó Mano, tá uma neblina aqui em cima Que tá isso fora E tá frio Frio pra caramba, família Olha, ó Olha as casinhas Eu vou vir aqui nessas de baixo Porque aquele dia eu não vim É uma área militar aqui, tá, família Vamos ver se não tem insegurança aí Chegou bem a finalzinho de tarde Aí é capaz de não ter ninguém agora Ô, Jack Aquele dia era pra nós ter saído aqui, ó Aquele dia era pra ter saído aqui Ó, aqui é uma área militar Pra quem não sabe E, mano, é impossível de entrar Olha as cerca que tem aqui, ó Cheguei mais aqui pra vocês Dar uma analisada Família, são 5 horas da tarde Daqui meia hora anoitece Ó, que louco Eu já vi uma vez aqui Eu vi a bruxa Bom, então aqui a gente vai subir aquela lá Então já vamos se ajeitando aqui Olha essas cerca, família É impossível passar aqui, mano Mais do jeito que eu tô aqui, ó Tô arregaçado, mano Não consegue sair, pai E agora? Eita, porra Pegaram nós